Jogar com a gente, vamos cooperar com ela. Em cada lance, surpreender. Encantar com simplicidade e conquistar com atitude. Driblando em diferentes campos. Com confiança, investir na ousadia e dar crédito à superação. Onde o centro de cada jogada é você. Somos a Cressol. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transporte de cargas. Hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná. E também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. Quarenta e três, três, quatro, dois, três, oitenta e sete, quarenta e sete. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Seis horas, cinquenta e nove minutos, bom dia. Bom dia, cidade. Farmácia Saúde. Na Farmácia Saúde, você pode fazer seus pedidos a qualquer hora do dia, da noite ou até mesmo na madrugada. Basta ligar, três, quatro, dois, dois, dezenove, dezoito ou deixe uma mensagem em nosso WhatsApp. Nove, 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 zero, cinco, oito, quatro, oito, cinco. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tópicos das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas pontualmente, Bom Dia, no ar o Bom Dia Cidade. Edição dessa quinta-feira, dez de março de dois mil e vinte e dois. Manhã de verão brasileiro, céu aberto lá fora, termômetros na casa dos vinte graus. Muito prazer, muito bom dia. Bom dia, eu sou Cadu Freitas, ao lado de Alessandra Gonçalves. Estamos chegando pra te trazer as primeiras informações dessa manhã de quinta-feira. Bom dia, Alessandra Gonçalves. Bom dia, Cadu Freitas. Bom dia a todos os ouvintes da 98FM. Como sempre, é um prazer enorme estar com vocês, comunicando para vocês, trazendo muitas informações. E vamos lá vencer mais um dia, mais uma quinta-feira que pinta pra gente. Com certeza, essa será diferente de todas, porque essa você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos. Bora? Em nome de Jesus, amém. É, hoje é dia, sabe dia de quem que é hoje, Alessandra Gonçalves? De quem que é? Aquela pessoa que você ama de uma forma incondicional e que você sente saudades. Hoje é dia do sogro. Oi, sogrão! Vou mandar então um beijo grande pro meu sogro, o seu Adelar Viesli. Muito bem. Então, é você que é sogro, parabéns aí. Mas ele é topzera. É dez, é gente fina mesmo, viu? Você que é sogro, parabéns. Tanto o sogro quanto a sogra. Você que é sogro, parabéns aí pelo dia. O filho não é tanto, mas o sogro e a sogra é maravilhosa. E por dessas sete horas, um minuto. Só pra descontrair. Vamos aos destaques do programa de hoje. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade! Sete horas, dois minutos. Hoje, hoje é dia dez. É, hoje é o dia pro pagamento à vista ou inicial do parcelamento do IPTU aqui em Apucarana. Psicólogos do município atendem estudantes de escolas estaduais. A operação da PM apreendeu oitenta quilos de fios de cobre sem origem comprovada. Já, já, tenente coronel fácil vai estar com a gente ao vivo aqui no estúdio falando sobre essa operação que aconteceu ontem à tarde em Apucarana. Muita gente ficou, né? Pô, o que tá acontecendo esse monte de polícia? Polícia militar, civil, também guarda civil municipal em alguns pontos da cidade. Pois é. A gente já vinha dizendo aqui. Logo a polícia ia chegar nos caras que tão furtando, os caras que tão fazendo a receptação. Enfim, já, já, tenente coronel fácil fala com a gente. Sete horas, dois minutos, Alessandra e os seus destaques. Vamos lá então, Cadufreitas. Vamos trazer aqui as informações pra vocês. A gente vai falar. Ah, você jogou na Mega Sena ontem? Porque eu vou te falar uma coisa. Ela acumulou, mas teve 16 quinas aqui do Paraná que ganharam aí algum dinheirinho legal, hein? 34 mil reais. Daqui a pouquinho eu falo pra você, viu? Quais são as cidades que tem aí os ganhadores, pelo menos, da quina. E pra quanto tempo, pra quanto, né, o prêmio acumulou. Também a gente vai falar do Feirão Online, que está oferecendo mais de 1.200 vagas de emprego e estágio em Londrina e região. Vamos falar também, né, que o governo encaminha a LEP, projeto que revoga o uso obrigatório de máscaras aqui no Paraná. Falando disso, Arapongas torna facultativo o uso de máscaras a partir de hoje e também, continuando em Arapongas, a gente vai falar sobre a Covid-19 e também do Bota Fora, mas não é de economia, não. Na verdade, é um Bota Fora pra limpar quintais na região ali do Flamingos. Atenção você que é do Flamingos aí em Arapongas, hoje e amanhã tem um Bota Fora pra vocês jogarem tudo que não presta fora mesmo, tá bom? O pessoal vai estar trabalhando aí as máquinas da Prefeitura, então eu já falo pra vocês como é que vai acontecer esse serviço. E também, daqui a pouquinho, tem a nossa previsão do tempo, Cadu Freitas. Também vamos estar falando de polícia, como a gente trouxe o destaque aqui, a operação que aconteceu ontem aqui a Pucarana, as broncas atendidas pelas equipes do 10º Batalhão, 2ª Companhia, 7ª Companhia na cidade de Arapongas. Vamos estar falando de esportes. E o Vasco, será que o Juliano Vasco é um parceiro hoje ou não? Ah, com certeza. E o Vasco, é, o Vasco foi eliminado pela forte Juazerense na Copa do Brasil. Que fase do Vasco, hein? Eu falo pra vocês, vocês ficam achando que jogar com esses times que a gente chama de pequenos, né, que às vezes a gente nunca ouviu falar, que joga lá uma série D, uma série C, do campeonato da sua cidade, do seu estado, que é moleza. Não é moleza não, viu? Pois é. O cara lá pra frente pode até cair, né, cai pros grandes, às vezes não joga bem, não tá num dia inspirado e daí perde mesmo por 5 a 0. Mas que eles dão trabalho na Copa do Brasil, ah, isso dão, viu? Pois é, tivemos um jogaço entre Real Madrid, Paris e Saint-Germain. Cara, você não assistiu, né? Pela UEFA Champions League, não, não assisti. Estava trabalhando. Eu também trabalho, né? É, mas deu pra dar uma assistida, realmente, é jogo assim, parece jogo da Copa do Mundo, né? Pois é. Jogão de bola. Também vamos estar falando do Festival Esportivo da Mulher, do Sesc Apucarana, que vai estar acontecendo no próximo sábado. O Juliano vai falar com a gente sobre esse evento também. E, claro, você é nosso convidado a participar, interagir, fique à vontade, 991083315 é o nosso WhatsApp. Estamos ao vivo aí no Facebook, compartilha a nossa transmissão, deixe o seu recadinho lá na nossa timeline, dê o seu joinha, curta a nossa transmissão, participe com a gente também. São 7 horas 6 minutos, bom dia. Bom dia, cidade. Notícia Nacional. 7 horas 6 minutos, muito vem-se falando sobre o uso ou não das máscaras. Paraná pode aí ter a liberação, deixar de ser obrigatório. Enquanto isso, depois do Rio de Janeiro, São Paulo também desobrigou o uso de máscaras ao ar livre. O uso continua obrigatório em espaços fechados. Quem traz a informação pra gente da Rádio Nacional de São Paulo é a Eliane Gonçalves. As máscaras deixaram de ser obrigatórias em espaços abertos de São Paulo. A regra entrou em vigor nesta quarta-feira. O decreto autorizando a flexibilização foi assinado pelo governador do estado, João Dória, durante uma coletiva para a imprensa. Esse decreto libera o uso de máscaras pela população em ambientes abertos em todo o estado de São Paulo. Isso se aplica a ruas, praças, parques, pátios de escolas, estádios de futebol, centros abertos de eventos, autódromos e outras áreas correlatas em todo o estado de São Paulo. As máscaras continuam obrigatórias para espaços fechados, como salas de aula, teatro, cinemas, transporte público e escritórios. Mas, apesar da mudança, os especialistas do Comitê Científico, que assessora o governo nas decisões sobre a Covid-19, continuam recomendando o uso em algumas situações. Paulo Menezes, coordenador do comitê, acha que é bom seguir usando a máscara em caso de grandes aglomerações. Há situações de maior chance de transmissão do vírus, especialmente aquelas aglomerações de pessoas ou pulando, cantando, dançando, sem máscaras. E isso favorece a transmissão do vírus. Então, a nossa recomendação é que as pessoas se protejam quando estiverem nessas situações. Já o coordenador executivo, João Gabardo, lembrou que o uso também é recomendado para quem tem sintomas de gripe ou pessoas mais vulneráveis à Covid. As pessoas com sintomas gripais, elas devem continuar utilizando a máscara em qualquer situação, em qualquer local. As pessoas que não foram vacinadas por qualquer razão, devem continuar utilizando as máscaras. Os imunodeprimidos e as pessoas que têm doenças crônicas, que a colocam em situações de risco, também têm essa orientação. O uso das máscaras em espaços públicos de São Paulo passou a ser obrigatório há quase dois anos, em maio de 2020. A justificativa para a flexibilização foi a queda no número de casos, óbitos e internações por Covid-19 associada a uma boa cobertura vacinal. Segundo o Programa Estadual de Imunizações, mais de 89% das pessoas com mais de cinco anos no Estado já completaram o esquema vacinal com pelo menos duas doses da vacina ou a vacina de dose única. O decreto também extinguiu a limitação de público em grandes eventos, em espaços abertos e em estádios de futebol. A partir desta quarta-feira, esses locais podem funcionar com 100% da lotação. Já a apresentação da carteira de vacinação para entrar nesses lugares continua sendo obrigatória. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Sete horas nove minutos, indo na mesma vibe de São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades. Alessandra Gonçalves, aqui pertinho da gente, o prefeito Sérgio Onofre da cidade de Arapongas, também deixou claro aí que agora a máscara vai usar quem quer. Isso mesmo, a prefeitura de Arapongas informa que a partir de hoje, quinta-feira, passa a ser facultativo o uso de máscaras no município, tanto em ambientes abertos quanto fechados. A informação foi passada pelo prefeito Sérgio Onofre durante reunião com alguns secretários e assessores no dia de ontem. Na prática, o que estamos dizendo é que não haverá, por parte do município, qualquer tipo de fiscalização ou medida coercitiva contra aquelas pessoas que deixarem de usar máscaras. Quem se sentir mais protegido usando máscara, que use. Aqueles que não quiserem usar, vamos respeitar também, salentou aí o prefeito. Sérgio Onofre acrescenta que a primeira dose da vacina já chegou para 97% da população com mais de 18 anos em Arapongas e que o número de infectados caiu 50% nos últimos boletins epidemiológicos. Nós sabemos que a pandemia não acabou, mas sabemos também que muitas pessoas já não suportam mais o uso de máscaras. Temos recebido reclamações de forma constante, principalmente no comércio, acrescentou aí o prefeito. Ele lembra que em outras cidades do Paraná e do Brasil estão partindo para a flexibilização. Inclusive Curitiba, que deve flexibilizar o uso de máscara já na próxima semana. O prefeito salienta, porém, que a Secretaria Municipal de Saúde continuará monitorando os números da Covid-19 em Arapongas para qualquer medida adicional que venha a ser necessária. Como a pandemia ainda não foi embora, o que precisa agora é cada um tomar os seus cuidados. Também vamos seguir com a campanha de vacinação, agora com ênfase maior entre as crianças, disse aí o prefeito. Para ele, a redução no número de casos mostra que a maior parte da população já aprendeu sobre as medidas básicas contra a pandemia, como o distanciamento social e medidas de higienização antes de tocar os olhos, boca e nariz. Ele acrescenta ainda que as medidas que flexibilizam o uso de máscara seguem uma tendência mundial em locais onde a pandemia está em estágio de desaceleração. No último mês, países como Itália e Espanha, que haviam retomado a obrigatoriedade da máscara no fim do ano passado para conter a variante Omicron, anunciaram o relaxamento da medida, Cadu Freitas. Sete horas, onze minutos, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, ele enviou ontem à Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que revoga a Lei 2020 que obriga o uso de máscaras no Estado. Mesmo se o projeto for aprovado, a queda de exigências de máscaras vai depender do decreto do governo para a regulamentação, uma vez que, nesse caso, o controle epidemiológico vai passar a ser da Secretaria de Estado e Saúde. A mensagem enviada pelo Executivo foi lida durante sessão plenária na Alep na tarde de ontem. Durante a manhã, o governador tinha afirmado que iria encaminhar o projeto, retirando, a princípio, a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços abertos. A proposta do Poder Executivo, entretanto, fala em fixar novas regras sobre a obrigatoriedade da utilização de máscaras em ambientes fechados e eventos específicos. O presidente da casa, o deputado estadual Adhemar Traiano, do PSDB, pediu que a Comissão de Constituição e Justiça coloque em pauta o projeto do Executivo na próxima terça-feira, dia 15. Ainda de acordo com o Traiano, caso o projeto avance na CCJ sem pedido de vistas, a proposta deve ir a plenário na próxima quarta-feira, dia 16. Ou seja, então, na semana que vem, já no dia 16 ou no dia 17, a gente pode ter aí liberado o uso de máscaras aqui no Paraná por conta do governo do Estado. Claro que isso a CESA, Secretaria de Estado e Saúde, vai continuar acompanhando se vai continuar essa redução dos números dos casos de Covid. Felizmente, os números estão caindo, estão baixando, óbitos estão cada vez menores. Então, isso é muito importante, mas depende da consciência de cada um também. Continuar, como disse aí o Sérgio Nofre, mantendo a higienização, distanciamento social, tudo isso vai depender de cada um fazer a sua parte para que realmente o uso da máscara deixe de ser essencial nesse momento aqui, não só em Anapongas e Apucarana, no Paraná, mas no Brasil e no mundo. Sete horas, treze minutos. Em Apucarana, a população ajuda a construir uma Apucarana cada dia melhor. Educação, saúde, pavimentação e qualidade de vida, tudo o que você quer de uma cidade, seu IPTU contribui para essa construção. Pague seu IPTU até o dia 10, ou seja, até hoje, com desconto de 5%. Você também pode parcelar seu IPTU em até 10 vezes, com a primeira parcela hoje, dia 10. Lembrando que para o parcelamento, você precisa ter parcelas mínimas de R$ 44,00. Caso você não tenha recebido o carnê, procure a Prefeitura para retirada da segunda via ou baixe pelo site da Prefeitura, www.apucarana.pr.gov.br. IPTU 2022. É assim que a gente constrói uma Apucarana melhor. Apucarana, Prefeitura da Cidade. Fé, esperança e trabalho. Bom dia, cidade e a previsão do tempo. Sete horas, quatorze minutos. Alessandra Gonçalves, eu não sei você, mas eu tô com calor lascado. Eu tô olhando o ar aqui, não tá dando conta não, e tá no 16, meu Alessandra. É, menino do céu, o que que tá acontecendo? Vai fazer calor assim o dia todo? Você já passou dos 40, né? Eu já estou, como é que é? Endopausa, é isso que fala? É, acho que é mais ou menos isso. Endopausa, sei lá, como é que fala, coisa de velho? Endopausa. Essa parada aí, tô nada, é calor mesmo. Tá calor, mas tá calor mesmo, né? Tá calor demais, tá louco. Que calor ontem, que calor na madrugada, não é fácil, tem que ligar ventilador, tem que gastar um pouquinho mais de luz com o ar condicionado, pra gente conseguir dormir um pouquinho melhor, né? Pra acordar melhor também, porque quando você fica ruim, não dorme mal, por causa do calor do outro dia, a gente já acorda com mau humor, né, gente? Então, olha, esse calor vai continuar, viu? Se vocês estão achando que ele vai embora rapidamente, não, não vai embora rapidamente, não. Vai continuar ainda esse calor, hoje mesmo a gente tem uma máxima aí de 29 graus, então esquenta bastante aqui na nossa cidade, né? Mais um dia quente e vamos lá. Nesta quinta-feira, uma frente fria avança pelo sul do Brasil, mas vem vindo, né? E aqui no Paraná, o tempo segue bastante abafado, com chuvas preferencialmente a partir da tarde. Os riscos de tempestades é elevado em todos os setores do estado, com condições para chuvas, descargas atmosféricas, ventos fortes e até mesmo granizo, viu? Por quê? Tem babafado, muito calor, vem essa frente fria, então pode acontecer isso aí, tá? Chuvas, descargas atmosféricas, ventos fortes e até mesmo granizo em várias regiões, então, hoje aqui do Paraná. A gente tem chuva para a Carana no dia de hoje. 11 milímetros, hein? É a precipitação acumulada aí dessa chuva. Chuva, deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui, que vem logo após o meio-dia, na hora de levar as crianças para a escola, né? Ou as crianças saindo também, para as crianças que estudam de manhã saindo aí da escola. Tá? Então, a nossa máxima para hoje, 29, mínima de 21 graus no dia de hoje, tá bom? Nesse momento, a gente tem 21,5 graus de temperatura. Nesta manhã, mais um dia quente. Amanhã, a gente já tem um dia mais fresco, viu, Cadu Freitas? Graças! Máxima de 27, mínima de 20. Por quê? Porque amanhã a gente tem mais de 22 milímetros de chuva aí para a nossa sexta-feira. Sério isso, Arnaldo? Mais de 22 milímetros de chuva para amanhã. Então, amanhã é um dia chuvoso, tá? A sexta-feira, assim, vai cair bastante chuva, assim, na sexta-feira. Tá bom? Uma chuva que começa ali logo depois das 7, 8 horas da manhã, tá? E aí vai até mais 5 horas da tarde. Saiu dança. Vai reclama, né, gente? Não, é que bateu no meu carro parado ontem, aí o carro vai para a oficina, né? Aí eu vou estar a pé amanhã. Então, se fosse você, deixava para ir outro dia, se ainda dá para andar com ele, tá? Ah, mas é que eu quero deixar o carro bonitinho, né? Você para o carro, você estaciona, viu, tenente? Você está com o carro estacionado, parado ali, aí você só escuta o pancadão. Aí, quando você olha, alguém batendo no teu carro parado. Que fase? Eu estou na fase que se eu jogar na Mega Sena, eu vou acertar os números ao contrário. Não vai, né? Vou acertar o contrário. Olha, e só para falar, sábado, então, continua essa possibilidade de chuva 10 milímetros. E domingo e segunda, Cadu, é mais um outro dia que é só de chuva, tá? E no domingo a gente tem 15 milímetros e na segunda-feira, por enquanto, 20 milímetros. Então, viu quanta chuva a gente tem aí para os próximos dias? Então, muito cuidado, né? Você que sempre está na estrada, você que vai sair de casa, os nossos amigos aí, os motociclistas, né? Para já ficar preparado que a gente tem algumas chuvas significativas de hoje até a segunda-feira. Muito bem, então vamos sair de casa preparados. Você é motociclista, você é ciclista, você que anda no busão da Val, você que precisa usar o terminal também, não se esqueça de levar o guarda-chuva, porque chove mais dentro do terminal do que do lado de fora. Então, não se esqueça desse detalhe também, você que vai usar o terminal urbano, usar o guarda-chuva dentro do terminal, porque é incrível o que acontece no terminal urbano aqui a Pucarana. Então, tem que dar uma olhada, então, se está chovendo mais dentro do que fora. Pois é, você acha que dentro do terminal você vai estar protegido? Não está. Vai estar chovendo mais dentro do terminal do que do lado de fora. Então, use o guarda-chuva, mas vai usar o guarda-chuva convencional ou precisa usar aquele guarda-sol, Alessandra? Olha, eu acho que hoje você pode usar o convencional, apesar que hoje a gente tem 11 milímetros. É uma chuva considerável. Agora, amanhã, sexta-feira, já pode pegar o guarda-sol que você leva para a praia mesmo, no domingo, na segunda, porque é chuva, tá? Muito bem. São valores expressivos, né? Então, é uma chuvinha assim que vem mais torrencial, podemos dizer. E claro, não deixa de, não se destaca, esquecer a palavra, não deixa de ocorrer também essa questão da chuva, que pode cair o granizo, ventos fortes, descargas elétricas, tá bom? Por causa dessa frente fria que está chegando. Muito bem. Sete horas, dezenove minutos. Fica à vontade e vai participando com a gente. 991083315 é o nosso WhatsApp. Estamos ao vivo aí no Facebook. Compartilha a nossa transmissão. Já, já a gente vai falar do IPTU, tá bom? Já estão perguntando aqui sobre o IPTU. Já, já a gente vai explicar, a gente não. A Sueli, que é a secretária de Fazenda, vai explicar certinho como proceder no dia de hoje. Você que deixou pra fazer o pagamento hoje, que é o último dia, a Sueli vai explicar certinho como funciona. A gente também, daqui a pouco, vai falar sobre a operação da Polícia Militar, ontem com o apoio da Guarda Civil Municipal e também Polícia Civil, onde apreendeu 80 quilos de fios de cobre. Lembra? Esses furtos que a gente vem falando e que vem assombrando escolas, vem assombrando CEMEIs, algumas empresas, construções na nossa cidade. A Polícia Militar ontem fez um grande trabalho em conjunto com a Guarda Civil Municipal e também Polícia Civil. E você, claro, é o nosso convidado aí participando e interagindo com a gente através do 991083315. Já, já voltamos com o Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transporte de cargas, hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. 43-3423-8747. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Atenção para as ofertas. Farmácia Saúde. Repelente Show Inseto Spray 200ml por R$ 11,95. Toalinhas umedecidas, personalidades com 100 unidades por R$ 12,49. Farmácia Saúde. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Sete horas, vinte e dois minutos, bom dia. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. A Ferragens e Cia oferece material bruto para a sua construção. Caixarias, cal, areia, cimento e pedra. São 13 anos atendendo a Pucarana e toda a região. Tudo que você precisa para a sua obra, com a qualidade e o bom atendimento de toda a equipe. Ferragens e Cia, com duas lojas. Uma na Avenida Aviação 772 e outra na Governador Roberto da Silveira, 3025, na saída para Maringá. Ferragens e Cia. Ferragens e Cia. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tópicos das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas, vinte e três minutos. Atenção, contribuintes de Apucarana. Hoje é o último dia para você pagar o seu IPTU à vista ou iniciar o parcelamento. Inclusive, você pode pagar via PIX. Basta acessar o site da Prefeitura, apucarana.pr.gov.br. Você vai imprimir uma guia com código de barras para poder fazer o pagamento online. Tá certo? Já com o carnê é possível pagar por débito em conta ou ir até uma agência da Caixa Econômica Federal ou Lotéricas, onde também você vai poder parcelar o pagamento. A secretária da fazenda aqui do nosso município, a Sueli Freitas, ela fala sobre o pagamento do IPTU na nossa cidade. Hoje, dia 10 de março, é o pagamento à vista, 5% de desconto. E, ou se não, sei lá o que tá, pode ser parcelado com vencimento da primeira já agora, hoje, né? Em até 10 vezes. Ele é recolhido para os cofres públicos municipais e ele é totalmente investido na cidade. Mesmo a gente tendo que cumprir a lei, que é a distribuição de 25% dessa arrecadação para a educação e 15% para a saúde, é aplicado na própria cidade. Em serviço, por exemplo, 15% para a saúde, ele é aplicado para a melhoria da Autarquia Municipal de Saúde, para o atendimento do UPA, para o atendimento das UBSs, os 25% da educação. Tá aí, todo mundo pode ver que é revertido tudo para as nossas crianças, na forma de material escolar, a própria merenda, o próprio ambiente de estudo delas, que praticamente nós temos 100% das escolas totalmente reformadas, né? adequadas às crianças do município. Então, esse dinheiro, ele é totalmente revertido em prol da população. Vou te dizer que 21% dos contribuintes de Afcarana são confiantes na gestão, confiantes de que esse dinheiro é bem aplicado e, realmente, eles já pagaram o adiantado. Até na data de hoje, eu tenho essa porcentagem para te passar, que é entre 21% nós já recebemos esse IPTU a vida. Os carnês de IPTU, eles foram entregues nas residências e já está especificado ali no carnê, vocês podem observar, é Caixa Econômica Federal e seus correspondentes e Banco do Brasil. Como já em históricos anteriores, a gente sempre tem uma arrecadação muito boa, que é em torno de 50%. O ano passado, nós ficamos na casa dos 72%. Então, vamos ver se esse ano a gente também ou chega a esse patamar ou ultrapassa um pouquinho. Para todos os contribuintes, como todo ano, eu agradeço, agradeço imensamente, porque tudo, como eu já disse, esse valor é revertido para o município. E quando o próprio munícipe vê o retorno, só dá uma volta na cidade e vê que isso está sendo aplicado, ele já tem a confiança no gestor público que está sendo feito tudo corretamente a aplicação desse dinheiro. 7 horas 26 minutos, então está aí a Sueli explicando, né, o ouvinte já estava perguntando, ah, sobre a questão do IPTU, não entregaram o IPTU, como pagar? Você pode ir até a prefeitura, você pode ir, você vai fazer a retirada, ou basta você acessar o site www.apucarana.pr.gov.br, você vai lá na guia do IPTU e você vai pedir aí para fazer a impressão, tá certo? Pagamento do seu carne, aí você pode ir até a lotérica, ou se você preferir, pode fazer um PIX. Pode pagar também o seu IPTU via PIX. Então hoje é o dia do pagamento à vista, o início das parcelas. Lembrando que a parcela mínima tem que ser de 44 reais. Se a parcela do seu IPTU não der 44 reais, você vai ter que pagar à vista. Então, dá tempo, daqui a pouco às 8 horas da manhã, são 7h27, daqui a pouco às 8 horas da manhã, você já pode aí correr atrás de fazer o seu pagamento do seu IPTU. Algumas lotéricas já estão abertas, inclusive. Abraço pessoal das lotéricas aí, algumas abrem às 7 horas da manhã, algumas já estão abertas para poder receber a população que hoje vai estar fazendo, então, o pagamento do IPTU. 7 horas 27 minutos. Bom dia, cidade. Um jornal moderno. E bem informado. 7 horas 28 minutos, Alessandra. Vamos lá, né? Bom, se você jogou na Mega Sena no dia de ontem, com certeza os 6 números você não acertou, né? Mas ela acumulou. Agora o prêmio pagará no próximo sábado, gente, 130 milhões de reais, viu? Imagina você aí, pode pagar um monte de IPTU, né? Da vizinhança inteira. Olha, a Quina teve 278 apostas ganhadoras. E cada uma receberá 34.308 reais. Dessas apostas, 16 é aqui do Paraná. Das cidades de Cambé, Curitiba, Florestópolis, Maringá, Morretes, Paissandu, Toledo e Humuarama. A quadra teve mais de 17 mil apostas ganhadoras e cada uma vai levar para casa 790 reais. Então, para o próximo sábado, 130 milhões de reais, tá? Agora, vamos falar de coisa boa. Uma feira online oferece mais de 1.200 vagas de estágio e emprego em Londrina e região. No dia de hoje e amanhã, sexta-feira, tá? Conforme a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, as oportunidades são para diversos setores, como prestação de serviços, indústria e comércio. Para participar os interessados, devem preencher um formulário online. É online. Na sequência, o currículo do candidato será repassado para as empresas participantes da feira. Segundo o município, os candidatos ainda poderão participar de cursos livres, gratuitos, para atualização profissional. A iniciativa é promovida pela Universidade Pitágoras Unopar. Então, atenção para o link. Na verdade, como é complicadinho aqui passar, porque é docs.google.com, tá bom? docs.google.com. Se você achar que você quiser o link depois, faz o seguinte, no finalzinho do jornal, vocês podem pedir, tá? O link dessa feira da empregabilidade digital, que está acontecendo em Londrina e toda a região aqui do Norte. E aí a gente passa para você o link para você entrar e se cadastrar e boa sorte para você também, tá? E agora a gente vai para Arapongas. A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realiza hoje e amanhã um grande bota-fora no conjunto Flamingos e Bairros Próximos. O objetivo é permitir que todas as famílias possam limpar os seus quintals, ajudando no trabalho de combate ao mosquito transmissor da dengue. Durante todo o dia, caminhões e máquinas da Prefeitura estarão percorrendo esses bairros, por isso pedem para que as famílias coloquem em frente às suas casas tudo o que vai ser descartado, a fim de que as equipes passem recolhendo, tá bom? A ação também terá a participação da equipe da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas, o CODAR. Então atenção, você é aí do bairro Flamingo, tem alguma coisa aí na sua casa? Um sofá velho, algo que fica parado, pneus, enfim, coloca para fora que o pessoal vai passar aí recolhendo, tá? A ação vai atingir o conjunto Nossa Senhora das Graças até o Águias, num total de 240 quarteirões. É um grande bota-fora que vai permitir as famílias descartar todo tipo de material que hoje se acumula nos quintais. Tá certo? Cadu Freitas. Sete horas, trinta e um minutos, já vamos falar de polícia por aqui. Bom dia, cidade. Notícias policiais. Sete e trinta e um, já já vamos falar da operação que aconteceu ontem aqui a Pucarana. Antes vamos fazer um resumão aqui das broncas atendidas, né, pelas equipes do décimo batalhão, segunda companhia, sétima companhia. Pela área da segunda companhia, lá em Cambira, tivemos um fato não constatado ontem às seis horas da manhã. Por aqui, a Pucarana, a gente teve um furto qualificado ali no São Domingos, na estrada Sebastião Piaça. Fato esse aconteceu aí às oito e vinte e sete da manhã. Foram levados lá diversos venenos agrícolas, alimentos, vestuários, enfim. Também tivemos furto simples na rua Clóvis da Fonseca, aqui em Apucarana. Furto qualificado no Oswaldo Cruz, no centro da cidade. O que mais? Tivemos aqui a recuperação de um veículo lá no Cruzeirinho em Cambira. Dano qualificado na rua Rolândia, ali na Vila São Carlos, às duas horas da tarde. Tivemos um caso de lesão corporal lá no Pirapó. Presta atenção nessa história. A vítima chamou a polícia militar, por quê? O seu patrão estava meio alterado. Estava descontente com o serviço prestado por terceiros e começou a ofender a vítima. Aí a vítima foi lá no armário para tentar pegar ali seus comprovantes de carga horária. Sabe o que o patrão fez? Deu um mata-leão na vítima. E aí jogou a vítima no chão e causou alguns arranhões. Enfim, aí ele acionou a polícia militar. Aí quando a polícia chegou, o patrão já não estava mais lá. Mas foi registrado o boletim de ocorrência. E bom sucesso, furto qualificado às quatro horas da tarde. Lá no Afonso Camargo, às quatro e meia da tarde, tivemos um caso de importunação sexual. PM foi solicitada para ir até a escola do Afonso, porque algumas adolescentes foram importunadas sexualmente por outro menor de idade dentro do colégio. E aí, o pessoal conversou com as adolescentes e elas contaram que se outra adolescente fez. Aí as mães foram acionadas e foi parar, todo mundo sabe onde? Na décima sétima subdivisão policial. Ainda no Afonso Camargo, ainda no Afonso Camargo, presta atenção nessa história. Polícia militar foi acionada para ir até o colégio, lá no Afonso, uma criança de onze anos de idade. Onze anos de idade, às quatro e meia da tarde, estava sabe com o quê? Corote, dentro do colégio. Pode isso, Arnaldo? E aí a polícia militar foi acionada, o pessoal do colégio acionou a polícia militar e acionou a mãe da criança para saber como é que a criança chegou ao colégio com a pinga. A mãe da criança disse, ó, meu filho foi para a escola e no caminho tem a mercearia. Provavelmente foi ali. Aí a polícia foi até essa mercearia. Chegou lá e a dona da mercearia falou, não, a criança chegou aqui e pediu um guaraná, pediu um refresco, mais nada. Só que esse guaraná e esse refresco aí foram outros que a criança acabou levando. Aí não teve jeito. Foi parar todo mundo na décima sétima subdivisão policial aí para poder relatar esses fatos, né? Mais uma criança de onze anos comprando pinga para ir para o colégio. Lamentável, né? Lamentável. A gente também teve aqui um caso de violência doméstica lá em Bom Sucesso, às sete horas da noite. O que mais aqui que chama a atenção? Vias de fato em São Pedro do Ivaías, nove e meia da noite. São essas as broncas aqui que fecham pela área do décimo batalhão e segunda companhia. Antes da gente chamar aqui o tenente coronel, fácil para falar dessa operação da polícia. E Arapongas, Alessandra, como é que foi o trabalho da polícia militar? Vamos lá então, Cadu Freitas. Nem sabia que você tinha me mandado aqui. Eu estava pensando, meu bairro já foi mais calmo, né? E agora está aí. Olha quantas ocorrências no Afonso Camargo. Vamos lá trazer então as ocorrências da cidade de Arapongas. No bairro Petrópolis teve um roubo a uma hora da tarde. As equipes policiais foram informadas. É um roubo em andamento, aonde segundo informações, juntamente com uma funcionária, um indivíduo moreno alto com um moletom de cor azul e um boné verde, adentrou na papelaria dando voz de roubo com uma arma na mão, levando um celular e uma quantia em dinheiro. As equipes em diligências em busca do autor foram informadas via central de operações que a vítima estaria aí de moto acompanhando o autor do roubo que saiu correndo sentido a rua e adentrando em uma residência numeral fundos. No local, em uma residência dos fundos, com o apoio do soldado, foi realizado a abordagem, a pessoa, este, né, com monitoramento aí de tornozeleira e eletrônica, que logo foi realizado uma busca no local, sendo encontrado as vestimentas do autor em cima do telhado. Indagado sobre o crime, ele confessou o fato e informou que o simulacro, dinheiro e o celular da vítima estariam dentro de um pote de arroz. Diante do fato, a vítima reconheceu o autor que de imediato foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para procedimento cabíveis. Também no bairro São Rafael teve uma abordagem de suspeito às 4h10 da tarde, no bairro Industrial teve adulteração de sinal identificador de veículo automotor, também no Jardim Lorena teve lesão corporal, violência doméstica. A solicitante disse que o seu Amásio foi buscá-la na saída do serviço e quando chegaram em sua residência, passaram a discutir, pois o mesmo estaria embriagado. Relatando ainda que o seu Amásio apanhou aí uma barra de ferro e ameaçou bater em sua cabeça se caso a solicitante chamasse algum familiar para ajudá-la na situação, momento em que a mesma saiu da residência, temendo por sua integridade física e realizou contato com a Polícia Militar via 190. No local foi dado voz de prisão e o senhor foi algemado. Diante aí dos fatos, o mesmo foi encaminhado para a UPA para realizar o teste de Covid e posteriormente aí para as providências cabíveis. Isso aí que aconteceu, ainda bem que ela chamou a polícia que deu tempo, né? Sete horas e trinta e sete minutos, estamos recebendo aqui nos estúdios da 98, ele que é nosso amigo, nosso parceiro, tenente, coronel, fácil, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar aqui em Apucarana. Antes da gente entrar no assunto, comandante, o senhor tem anos e anos de experiência na Polícia Militar. O que leva o cara a ameaçar, a bater na mulher? E por que ele não é homem de esperar vocês, a polícia chegar? O que acontece? Quando vocês chegam no cara, o que ele alega? Bom dia, Cadu. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Deixa eu ter que ligar o microfone. Não está ligado. Está ligado? Então vamos lá, vamos aumentar o volume dele. Bom dia aos amigos ouvintes. Cadu, é o tal do famoso machão de cozinha, né? Sim. Ele, em cima das mulheres, ele é extremamente macho, extremamente ao mão, mas quando chega, não precisa ser uma polícia não, chega um outro homem que peite ele pelo que ele está fazendo, ele já, vulgarmente falando, enfia o rabo no meio das pernas e vira um covarde. Vira um gatinho. E foge. Pois é. É o covarde de cozinha, porque só sabe se impor em cima de uma pessoa indefesa e fraca. Quando chega alguém que encara ele, ele foge, se esconde. Ao longo dos meus 33 anos de polícia, 98% desses machões de cozinha aí só se borram todos quando a viatura chega ou fogem antes de chegar. Então é pessoa sem caráter, sem amor próprio, sem amor pelo próximo, sem empatia nenhuma, uma que, com todo respeito, não merece consideração nenhuma. Pois é, e é o que a gente recomenda sempre a mulher aqui, fazer a denúncia, acionar a polícia, depois pedir aí a medida protetiva. É direito seu, mulher, você tem que fazer isso sim, tem que enquadrar o cara que faz isso, porque mulher nenhuma merece ser agredida. A gente está falando isso, a gente fala isso todos os dias, principalmente agora nesse mês de março, que é o mês das mulheres. Você, mulher que nos ouve, acione a polícia, peça a medida protetiva, você tem o direito, você tem, e você precisa se proteger. Porque, é como disse o comandante, o cara é muito homem pra agredir mulher, mas quando vê o outro homem, ou vê uma viatura da polícia, faz xixi na calça, se borra todo, enfim, é, homem só pra agredir mulher. Conheço uns para aí, viu, comandante, eu conheço uns para aí que... Complementando, Cadu, é, as mulheres que nos ouvem, que passam por uma situação dessa, queria lembrar elas que a Pucarana tem um, um sistema de proteção à mulher, que envolve ali a Secretaria da Mulher, através da Denise Canezin, o fórum, através do doutor Osvaldo, doutor José Silvério, a doutora Caroline, os juízes de Apucarana, que é, é, é muito bom, é um excelente programa aqui, é desenvolvido em Apucarana, pela Secretaria da Mulher, junto com a Secretaria de Assistência da Ana Paula, é, que garante e traz uma proteção muito boa pras mulheres, então, você que é vítima, que está com algum problema, procure a Secretaria da Mulher, procure a Assistência Social, procure a própria, se não quiser, é, muitas vezes tem medo de procurar a polícia com medo do seu agressor, procure essas secretarias, tá, você vai ter atendimento psicológico, psicosocial, você vai ter todo atendimento necessário, vai ter toda a orientação, para buscar a melhor forma de você deixar de sofrer agressões, é, você mulher que tem essa, passa por essa situação, não fique naquele pensamento antigo, de que, se meu marido for preso, quem que vai pagar as contas de casa, quem que vai trazer leite para casa, é, existem outros meios de levar o seu sustento, não dependa de alguém que lhe trata mal, nenhuma mulher nasceu para ser maltratada, é isso mesmo, é bem isso. Até porque depois, quando, se acontecer algo grave, né, e ele acabar com a tua vida, quem é que vai cuidar dos seus filhos, quem é que vai levar comida para casa, porque ele provavelmente vai ser preso, então, pensem em você primeiramente. É, uns ainda são presos, outros fogem antes de serem presos, e continuam impunes, porque... O problema é quando vai preso, Cadu, e a mulher vai, já chega na delegacia chorando, pedindo para liberar, porque não vai ter ninguém para... Isso é o problema. Diminuiu muito esses casos, uma conscientização grande das mulheres, diminuiu muito, mas era muito comum no início da Lei Maria da Penha, a mulher chegar na delegacia chorando, porque o marido foi preso e ninguém ia poder levar o leite para casa. Acompanhei muitos casos assim, viu, Tenente, quando eu estava de repórter policial, que eu vivia na porta da delegacia, acompanhei muitos casos assim, a mulher apanhava do cara, chamava a polícia, quando chegava lá na hora de fazer o BO na 17ª, que ele ia lá para o Corró, porque ele não vai preso, não vai para a cela, não vai lá para o menino presídio, ele vai ficar no Corró, vai passar uns dias ali. E aí, a mulher, não, pelo amor de Deus, mas e agora, o que eu vou fazer? Foi só a discussão, gente, de discussão em discussão, pode acontecer uma tragédia. Por isso que eu falo para as mulheres, né, nunca case com alguém que vai olhar para você e dizer o seguinte, viu, não precisa se preocupar, quem vai trazer a comida aqui para dentro de casa sou eu. Você pode ficar aqui, cuida dos filhos e fica numa boa, quem vai cuidar de você sou eu. Porque esse cara que faz todo esse romantismo para você, dizendo que você só tem que ser uma boa dona de casa, lá na frente, ele vai cobrar essa boa dona de casa e tudo que ele está colocando dentro da casa de vocês. Então, mulherada, é isso mesmo, bora para cima, bora trabalhar, bora fazer curso, porque na hora que você precisar, ó, cê dá no pé e deixa ele sozinho. É muito lobo, nem pele de cordeiro. Isso aí. É, bem assim mesmo. Mas vamos falar de outra coisa agora, vamos falar dessa operação, a operação blackout que aconteceu ontem aqui em Apucarana. A gente vem relatando sempre, comandante, de diversos furtos, de fiação. Agora também a moda está sendo furtar lá os cemitérios, né, havia parado, mas infelizmente voltou e voltou de uma vez só. Rapaziada resolveu fazer a feira nos cemitérios aqui em Apucarana. A operação blackout ontem aconteceu e logrou êxito já nessa primeira etapa, né, comandante? Exato. Nós tivemos um trabalho muito bem elaborado por todos os policiais do batalhão, todas as equipes de rua, buscando informações, porque sempre tem alguém que não quer se identificar, mas ele traz uma informação aqui, outra ali. Nós tivemos o nosso novo canal de denúncias, né, que é do WhatsApp, que é o 439-9608-9469, e chegaram várias denúncias de vários locais que estavam recebendo esse material. Com base nisso, foi feito um trabalho conjunto com outros órgãos, serviço de inteligência, polícia civil, guarda municipal, prefeitura principalmente, e um apoio, agradecer já ao prefeito pelo apoio dado, né, junto com o pessoal da fiscalização da Sueli, para poder fazer esse trabalho, considerando que existe uma lei municipal aprovada em dezembro, que trata sobre esses materiais. E diante de todo esse trabalho, desenvolvimento de todo esse trabalho de inteligência, foi deflagrada essa operação, com o apoio do judiciário, através dos mandatos, e nós tivemos aí sete alvos ontem, né, e nesses sete alvos, em alguns deles, foi logrado o êxito, e foi apreendido mais de 80 quilos de material de procedência duvidosa, na soma total de apreensões. Isso quer dizer que esse pessoal receptou? Não, eles vão ter que comprovar a origem, eles não têm documentação nenhuma da origem desses materiais, fios. Eles têm um prazo para comprovar a origem. Nós já estamos, vamos hoje já encaminhar toda a documentação ao Ministério Público, oficiando onde foram localizados, tudo, e a Prefeitura também vai fazer a documentação, podendo ocorrer até a cassação do alvará desses locais, caso eles não consigam comprovar a procedência. Então, foi um trabalho, assim, demorado. Nós temos informação que tinha outros locais que sumiram com material em finais de semana, que faz a receptação de madrugada e já some com material na própria madrugada, mas nós continuamos trabalhando, a população tem nos apoiado muito. Após a criação desse canal do WhatsApp, tem chegado muitas denúncias, a gente está trabalhando, e nós vamos continuar trabalhando em prol da nossa comunidade. Até porque essas pessoas que estão cometendo esses furtos, eles não estão pensando onde e quem vão atingir, né? Eles furtam desde as estações elevatórias da Sanepá, deixando a população sem água, furtam UBS, deixando a população sem atendimento médico, furtam escolas e CEMEIs, e principalmente obras, estão furtando muitas obras. A gente tem acompanhado aqui no boletim todos os dias, o pessoal chega para trabalhar na obra, já não tem mais fiação, né? E agora, tem todo esse material que também acabou sendo furtado no cemitério, né, comandante? Exato. Nós tivemos uma conversa com o prefeito recente, né? O prefeito está fazendo a licitação, já contratou emergencialmente uma empresa, com seguranças que estão dentro do cemitério já a partir de ontem, e foi aberta uma licitação para a contratação de seguranças armados nos cemitérios. Então, você que adora ir lá roubar, se prepare. Você pode ser recebido lá com um besorro sem asa, como diz um amigo meu, e pode te machucar, né? Porque os seguranças estarão armados, e se você for para cima deles, eles estarão prontos e preparados para revidar a altura do que você for fazer lá. Então, esperamos com isso uma redução drástica do que está acontecendo nos nossos cemitérios. é uma falta de respeito com os familiares que, num momento de prestar uma última homenagem ao seu familiar, fizeram materiais de bronze, estátua e tudo, e várias pessoas vão lá e roubam. Mas tem um porém, né, Cadu? Só roubam porque alguém recebe. Alguém está comprando ali. Então, o nosso trabalho, nós continuamos, nós tivemos, ao longo dos últimos seis meses, mais de 20 pessoas presas pelo furto. Tivemos a operação ontem. E vamos continuar trabalhando para tentar minimizar e acabar. Acabar não acaba, né? Porque o crime sempre sai um, entra outro. Mas nós vamos estar trabalhando, trabalho conjunto aí, apoio da prefeitura, do judiciário, principalmente, para tentar segurar esse pessoal aí e dar uma resposta à comunidade para tentar minimizar. Algo que a gente evitou divulgar. Nós ficamos, o batalhão ficou no passado, há poucos dias atrás, alguns dias sem 190. Sim. Roubaram a fiação telefônica. Do João Paulo até o batalhão. Agora nós implantamos um sistema novo, nos últimos dias aí, com o apoio da operadora Oi, que não teremos mais esse problema. Mas é o absurdo, né? Porque ficaram... São 12 cidades que a ligação 190 cai no batalhão. Nós ficamos dois ou três dias sem o funcionamento dessas linhas. Pois é. Tivemos mudanças e agora não teremos mais esse problema. Aí as famílias, as pessoas ligavam aqui, pô, a gente está tentando falar com a polícia, não consegue. Foi por conta disso. Furto de fiação. Tá vendo? Os caras não querem saber quem vão atingir. Os caras vão lá, furtam. E furtam, como disse o comandante. Tem alguém aí que está comprando. E tem um detalhe. O cara que furta, ele tem um tempo para ficar preso. Mas o cara que faz a receptação, ele passa mais tempo preso se cair. Então, tem todo esse detalhe. Por isso que é importante chegar no receptador, né? Inclusive, esse fato... A família aí colocou, né? Uma recompensa para recuperar aquela estátua, né? Que é lamentável, né? Como disse o comandante, num momento de dor, a família vai lá, prepara para ter a lembrança daquele ente querido. Os caras não têm empatia nenhuma. Vão lá, furtam para derreter tudo. E para no final, sabe para pegar o quê? Maconha, crack, cocaína. Para isso. Para isso. É só para isso que eles fazem. Comandante, a polícia vai continuar trabalhando firme aí atrás de chegar até nesses receptadores, né? Exato. Nós temos aí uma informação até de receptadores de outra cidade que já está sendo trabalhado e devemos aí nos próximos dias com apoio do policiamento e dessa outra cidade aí fazer a operação também. Um pouco distante daqui, mas temos a informação já, estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando com o apoio da população, com todo o apoio que nós temos dos demais órgãos. Só fazer um adendo aqui, ontem, durante a operação, no cumprimento da operação, infelizmente, os nossos amigos da Polícia Civil não puderam participar por outros serviços que eles tinham. Mas só lembrar que, apesar de eles não estarem nas fotos, o trabalho conjunto continua, né? A integração Polícia Civil e Policimitária era muito boa aqui em Apicarana e o trabalho de investigação continua, a parceria continua, Dr. Marcos, um fantástico delegado que nos apoia em tudo e nós também apoiamos ele e vamos continuar trabalhando juntos. Legal. Comandante, estou pedindo para repetir que o telefone, o WhatsApp do 10º Batalhão para que as pessoas possam fazer aí denúncias. O senhor pode repetir, fazendo favor? É 43-9-9608-9469. Esse WhatsApp, ele é direto na agência de inteligência do batalhão, tá? O vulgarmente, todo mundo conhece como P2. Sim. É um canal exclusivo para denúncias e tudo que chega lá, muitas vezes o policial não vai responder na hora, porque, às vezes, o policial está em missão, o celular está lá, mas ele vai, tudo é jogado num sistema e é feita análise e compilação de dados. Muito bem, 9-9608-9469. Isso. Aí, já fugindo um pouco do assunto, estão perguntando aqui, agora choveu mensagem sobre esse assunto. E as motos barulhentas, a polícia pensa em fazer algo aqui em Apucarana, comandante? Isso dá trabalho, hein? É, desculpa, tivemos recentemente uma reunião com o comandante Carlete, mantivemos contato com o Carlos Mendes, do Ideplan, nós, na data de terça-feira, agora, nós tivemos um pessoal de Curitiba aqui, o subtenente Adriano, que é da assessoria militar do DETRAN, e nós habilitamos mais 30 agentes de trânsito da PM, com a diferença que, a partir dessa nova habilitação desses agentes, inclusive eu estou sendo habilitado também, nós não faremos mais aquela multa de papel, é tudo via celular agora, tudo aplicativo. Então, nos próximos dias, estaremos começando as operações, já existe um enquadramento legal para adulteração do escapamento, se não for o original, não adianta ficar com um chororô, vai lá onde você comprou, e o cara falou que era legalizado, você reclame com ele. A Polícia Militar, a Guarda Municipal, os agentes de trânsito do município, vão atuar, vão agir, respeita o seu direito de adquirir o equipamento, mas você, motoqueiro, porque o motociclista não faz isso, esse é um motoqueiro, você tem que respeitar o direito, ao ouvido das outras pessoas. Não vamos fazer igual a outros países, que o policial coloca o ouvido, da pessoa no escapamento, e fica acelerando até o cara ficar surdo. Mas está irregular, está ilegal, e será feito, os procedimentos cabíveis, no Código Nacional de Trânsito, e a pessoa não adianta, depois ficar de chororô. É a mesma situação, daquelas bicicletas, motorizadas. Existe uma pessoa aqui na cidade, que vende, é ilegal. Então, a hora que prende, quando a pessoa vai lá no quartel, reclamar, a gente já fala, vai lá onde você comprou, o cara te disse que era legal, pede o teu dinheiro de volta, porque é ilegal, está no Código de Trânsito, qualquer veículo automotor, tem que estar, devidamente registrado e licenciado. Veículo registrado e licenciado, tem que ter habilitação. Menor de idade, não tem habilitação. Pois é, não pode. Para começar, está aí. Para a gente fechar, falando ainda, voltando agora, assunto da operação Blackout, o comandante pode passar para a gente, os números, dessa operação, o que foi apreendido, foram 80 quilos, cerca de 80 quilos, de fios de cobre apreendidos, e alguns pontos chamaram a atenção, porque o pessoal, eu estava aqui no ar, comandante, o pessoal, meu, o que está acontecendo, esse monte de polícia, quem é onde eu moro? Os pontos foram mais localizados, foram centralizados os pontos, onde a polícia chegou, né comandante? Tinham sete locais de vistoria ontem, esses sete locais, foram equipes da PM, da Guarda Municipal, da Fiscalização da Prefeitura, então, torna uma aumentação, além dos agentes da P2, que não estão identificados, mas torna uma movimentação grande, então, cada local tinha aproximadamente, oito, entre policiais e agentes da Prefeitura, oito a nove pessoas, então, eram sete locais, sete alvos, então, torna um volume de policiamento alto, então, nós tivemos ali, a prensão de 80, mais de 80 quilos, de equipamentos de fios de cobre, sem a devida comprovação, tivemos em um dos locais, apreensão de substância análoga ao crack, e alguma substância análoga à maconha, que foram devidamente apreendidos, encaminhados, junto com a pessoa proprietária, foi uma pessoa presa por corte e uso de substância entorpecente, foram lavradas duas notificações, duas multas, além de mais quatro termos de orientação da Prefeitura, então, foi uma operação que deu um bom resultado, mas continuaremos trabalhando, continuaremos empenhados em levantamento de dados, contamos com o apoio da população, e vamos continuar trabalhando, para tentar minimizar essa situação, e evitar que ocorra esses furtos, o Jacob Vassi da Sanepar, ontem à noite, fez contato comigo, agradecendo, porque a Sanepar tem um prejuízo gigantesco, e a pessoa que faz esses furtos e faz a receptação, ela não se tocou de uma coisa, a Sanepar tem essas despesas gigantescas, porque não é só a reposição dos fios que foram roubados, é a mão de obra, é a hora extra do cara que vai lá de madrugada, para arrumar, para religar o equipamento, para instalar toda a fiação novamente, tudo isso aí tem custo, e esse custo vai sobrar aonde? E quem paga a conta de água, e todo mundo paga a conta de água, esse receptador que tem o seu barracão, ele paga a conta de água, então cai para todo mundo, então o cara vê o lucro fácil, mas ele esquece que vai cair no bolso dele também, então é essa conscientização que nós temos que ter, eu acredito que um futuro, no Brasil nós teremos um futuro aí, eu não estarei mais na polícia, mas com leis mais rígidas, para pessoas que causam danos à coletividade, aí nós teremos um Brasil melhor. É o que a gente tosse, que as leis mudem realmente, porque eu costumo dizer sempre aqui, comandante, infelizmente no Brasil, os juízes são obrigados a cumprir a lei, não são os juízes que falam, não, esse cara cometeu tal crime, vou colocar, não é culpa do juiz, não é culpa do Ministério Público, isso é culpa da lei que vem lá de cima, vem lá de Brasília. É, a nossa população tem que ter em conta uma coisa, quem faz as leis são os pessoal lá em Brasília, eles não vão fazer lei para eles ficarem presos, ao longo dos últimos anos vimos aí a quantidade de políticos denunciados, não condenados, mas denunciados, envolvidos em crimes, eles não vão fazer lei para prejudicar eles mesmos, o dia que esse pensamento, essa cultura brasileira acabar, com certeza nós teremos leis mais rígidas e que vão fazer com que esses furtos e roubos que afetam diretamente a população acabem. Muito bem, a gente tosse para que isso aconteça, porque infelizmente no Brasil a lei é para beneficiar bandido, a polícia vai lá, faz o trabalho dela, o Ministério Público faz o trabalho dela, aí chega, quando chega lá para os nossos juízes, eles têm que cumprir a lei, eles estão fazendo o trabalho deles também, têm que cumprir a lei e a lei, infelizmente no Brasil, acaba beneficiando a bandidagem, é bem esse o português correto. Comandante, obrigado pela sua visita, obrigado mais uma vez por estar falando com a gente aqui, já sabe que as portas da 98 vão estar sempre de portas abertas para o senhor aqui, para toda a equipe do 10º Batalhão e a gente tem muito orgulho de falar o trabalho que é feito pelas equipes do 10º Batalhão aqui em Apucarana, trabalho realizado com seriedade. A gente tem muito orgulho de falar que a gente tem uma polícia puço firme, não só as equipes do 10º Batalhão, as equipes da Polícia Civil, chefiadas aí pelo Dr. Marcos, também as equipes da Guarda Civil Municipal, chefiadas aí pelo Carlete, todos da segurança fazem um grande trabalho aqui em Apucarana. Obrigado, agradeço a recepção e me coloco à disposição para qualquer dúvida, quando quiser é só ligar, só mandar uma mensagem que eu respondo. Às vezes demora um pouquinho que eu estou em alguma situação, a agenda é sempre cheia, mas a gente arruma um tempo. E aí peço à população, visualizou qualquer situação estranha, não só nessa situação de roubos de fios, mas qualquer situação que mereça uma investigação, mantenha o contato com a PM através ou do 190, ou do 181, do Descrenunça, ou do contato do WhatsApp que foi passado, de forma que a gente possa trabalhar em conjunto com os outros órgãos para buscar uma solução e melhorar a qualidade de vida de toda a nossa cidade. Para a polícia chegar, você tem que fazer a denúncia. A polícia não tem bola de cristal para saber onde está acontecendo o crime. Então, se você viu qualquer situação estranha, é um oito um um nove zero ou nove nove meia zero oito nove quatro meia nove, que é o WhatsApp direto aí das equipes da Polícia Militar aqui é para o Caramba. Comandante, bom dia, bom trabalho para o senhor, para toda a equipe lá do décimo. Obrigado, igualmente a todos. Sete horas e cinquenta e nove minutos. Vamos lá para o Vale do Ivaí. O Edton Jones vai fazer para a gente um resumão das broncas lá do Vale do Ivaí. Bom dia, cidade. Notícia regional. O Edton Jones, diretamente do Vale do Ivaí. Bom dia. Alô, Cadu, bom dia para você. Bom dia aos amigos que acompanham aqui a programação da Rádio noventa e oito FM. Bom dia, cidade. Manhã de quinta-feira, tempo aberto e sol brilha, viu, Cadu? Nessa manhã aqui no Vale do Ivaí, com muitos destaques, muitas informações. Aliás, ocorrências registradas nas últimas horas e que nós estamos por aqui acompanhando pela nossa região. Entre as informações, Cadu, ontem teve um acidente que foi registrado no período da tarde aqui na rodovia que liga a cidade de Borrazópolis até o município de Caloré. Mais precisamente na região da ponte do Rio Bom. Segundo informações, pelo menos dois veículos, né, acabaram colidindo. A colisão foi ali exatamente, né, na ponte do Rio Bom, que fica na divisa entre as duas cidades. Um caminhão acabou atingindo, segundo informações, um trator na ponte do Rio Bom. Apesar do susto, apenas danos materiais no momento ali do acidente. Mas os danos de grande monta, né, ali no momento em que foi registrado essa colisão ontem ali entre a cidade de Borrazópolis e Caloré, mais precisamente ali sobre a ponte do Rio Bom. Por sorte, nada de mais grave ocorreu, quem atende ali é a polícia rodoviária de Uba do Sul. Ontem também teve outra ocorrência que também chamou a atenção e foi registrado na cidade de Ivaiporã. Duas ocorrências de ameaça e violência doméstica registradas nas últimas horas também na cidade de Ivaiporã. Ivaiporã ontem também, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Teve um acidente envolvendo uma motocicleta na Avenida Nicolau Coutum. O motociclista estava com uma Honda Bis quando acabou perdendo o controle e atingiu um outro veículo. Segundo as informações, uma saveira. No impacto, ele sofreu ferimentos leves, a princípio sem risco de perder a vida. A equipe do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foi quem atendeu ontem essa ocorrência ali na Avenida Nicolau Coutum. Pelas nossas rodovias, região aqui de Uba do Sul, São João do Ivaí e Mauá da Serra, a movimentação foi relativamente tranquila nas últimas horas. A preocupação é sempre agora nesses dias que alguns eventos estão programados aqui em alguns municípios da nossa região. Final de semana tem comemorações alusivas a aniversário de algumas cidades, como por exemplo a cidade de Grandes Rios, tem evento também programado na cidade de Faxinal. E aí a polícia rodoviária sempre alerta aí com relação aos nossos motoristas, a atenção principalmente a rodovias aqui da nossa região. Nós continuamos no plantão de notícias, Cadu, e a qualquer momento retornamos aqui na programação da 98. Muito obrigado, Wellington Jones. Cotação do Mercado Econômico Oito horas, dois minutos, dólar teve queda de 0,84% e começa o dia cotado a R$ 5,01. O euro teve alta de 0,78%, começa o dia cotado a R$ 5,55. Bovespa alta de 2,43%, começa o dia com 113.900 pontos. Bitcoins queda de 7,23% e começa o dia cotados a R$ 197.955. Oito horas, três minutos, vamos ver o que o estagiário preparou para a gente falar do Vasco. Ele exagerou. Exagerou? Exagerou, ele mandou bem assim, ó. Mais um grande caiu! Ah, é grande! Claro que é! Nós já conversamos sobre isso! Mais um grande caiu logo, não vou deixar a lição da Brala. Mais um grande caiu logo na segunda fase da Copa do Brasil. Com uma atuação ruim no estádio Adalto Moraes em Juazeiro, na Bahia, o Vasco. Empatou no tempo normal em 1x1 com a Juazeirense, mas foi eliminado na disputa de pênaltis. 4x2. Um grande feito para o Sigelo Clube Baiano. E o sinal de alerta para os vascaínos que agora tem uma competição a menos para disputar em 2022. O adversário da Juazeirense na terceira fase será decidido por meio de sorteio. A torcida do Juazeirense fez a festa no estádio Adaltão e comemorou a classificação. Sabe por quê? É. Vale um piques de 1 milhão e 900 mil reais. Eu não sei por que a gente não joga bola. Pois é! Eu também não sei por que a gente não joga bola. Mas fazer o quê? Eita nóis! Acontece! Cada um com seu dom, né? É. O Vasco agora dançou na Copa do Brasil. Deixa eu ver quando que o Vasco volta a campo. Vai enfrentar o Resende às 4 horas da tarde pelo forte Campeonato Carioca no próximo domingo pela Taça Guanabara. Já o Juazeirense recebe o Atlético da Bahia pelo Baianão. Então, beleza. Próximo! Deixa eu pegar mais aqui. Vamos falar aqui. Bom, o Fluminense pela Libertadores, né? Acabou conseguindo aí a classificação. A gente já falou disso ontem. E o Fluminense, inclusive, aí, agora, tá pensando em contratar. E aí, o nome do Marcelo, do Real Madrid, é o nome que veio à tona no Fluminense. Marcelo, que já disse que não vai renovar com o Real Madrid. Ele pode pintar nas laranjeiras pra jogar pelo Fluminense. Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu o Grenal por 1x0 com gol de David. No Beira Rio, encostou no vice-líder Grêmio. Agora, ambos têm os mesmos 18 pontos com a vitória. Colorado se garantiu nas semifinais do Gauchão. Hoje, teremos... Adivinha o que, Alessandra Gonçalves? Cara, eu abri aqui. Você acredita que eu levei até um susto? Pois é. São Paulo e Palmeiras no Morubi. Jogo de hoje pelo Campeonato Paulista, Alessandra. Vamos lá! 2x1 para o São Paulo. Muito bem. Sentiu confiança? Vista confiante. Eu vou... Eu arrisco dizer que vai ser um belo jogo de futebol. Eu acho que vai ser. E vai pros pênaltis. Ah, não, isso não é mata-mata. Então vai acabar empatado. 0x0. Vai ser um jogaço emocionante. Vai ser de arrepiar os cabelos do apresentador. Vai ser 0x0 aí, esse jogo São Paulo e Palmeiras. Não, 0x0 não vai ficar, né? A gente tem o Caleri do nosso lado. Palmeiras tem ali os seus jogadores que fazem os seus golzinhos. E aí, mas 0x0 não vai ficar. Eu acho um 2x1, 3x2 pro São Paulo é o jogo. O Diego tá dizendo que vai ser 2x1 de novo. Mas 2x1 pra quem, Diego? Pra quem, Diego? É, 2x1 pra quem, Diego? Então, 2x1 tá dizendo o Diego aqui pra esse jogo São Paulo e Palmeiras. Jogo que vai tá acontecendo hoje. Às 8h30 da noite, hein, gente? Então vamos lá. Também temos Copa do Brasil. Pouso Alegre pega o Curitiba, às 9h30 da noite. E o Havaí pega o Ceilândia, tá? É a segunda fase aí da Copa do Brasil. Só esses dois jogos. E também tem Libertadores, hoje, às 9h30 da noite. Mas aí não tem nenhum time brasileiro. É o Universidade de Quito e The Strongest da Bolívia. Isso aí. Universidade de Quito do Equador e The Strongest da Bolívia. Isso mesmo. A classificação do Real Madrid pras quartas de final da Liga dos Campeões veio em 17 minutos. Foi esse o tempo necessário pra Benzema marcar 3 gols e comandar a virada merengue por 3x1 sobre o Paris Saint-Germain ontem lá no Santiago Benabel. Isso aí. O Mbappé abriu o placar pro PSG, mas o time francês sofreu um apagão no segundo tempo e não foi capaz de responder aí aos espanhóis. O Real Madrid vinha em dificuldade na partida, até que uma falha de Donnarumma na saída de bola mudou tudo. Bezema pressionou, recebeu o Divini Júnior e empatou o jogo. Nos 17 minutos seguintes marcou mais duas vezes com puro oportunismo e coroou da melhor forma possível seu jogo de número 500 com a camisa do Real Madrid. Pois é, então. Quando a gente fala que quando não tá pro dia, né, porque o... Esqueci o nome do menino, o Mbappé jogou muito. O Messi tava jogando muito também. O Neymar até que tava dando boas assistências e a bola não entrava. E aí, claro, eles estavam ganhando, né, e deixaram empatar e depois virou. E esse Benzema, rapaz, foi benzido mesmo, viu? É, benzegou, é. É, benzegou. É, benzegou mesmo, viu? O cara, olha, destruiu, destruiu, né? Muito bem. É, como você diz, oportunidade e craque. Sobrou uma oportunidade pra um craque de verdade, o cara não desperdiça. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Ele mandou um ódio ontem como eu vim, mas o meu presida, eu brinco que é meu presida, o presidente do Apicarana Esportes, Douglas, tá ouvindo a gente. Grande Douglas. Bom dia, Douglas. Hoje é o dia da apresentação do treinador do Apicarana Esportes, hein? Ah, que legal. E aí, hoje, às 11 horas da manhã, vai acontecer a apresentação. Não vou poder estar presente, tá, Douglas? Peço desculpas, mas à tarde eu vou no estádio, a gente conversa, e daí a gente bate aquele papo, aquela resenha nossa aí, que a gente sempre troca, Douglas Rodrigues. Hoje, então, o Apicarana Esportes vai estar apresentando o treinador pra temporada. Ah, o Gui tá dizendo que ontem, realmente, ele disse que o Bezemaia iria acabar com o jogo. Ele acertou. É. O Gui acertou. Aí, o nosso ouvinte aqui, o Valdeci, tá dizendo que vai ser 3 a 1 pro Palmeiras. É, vai nada. Quem mais disse que vai ser 3 a 1 Palmeiras aqui? O Sandro também falou, 3 a 1 Palmeiras. É, psst, psst. Que isso, ó. Tá todo mundo falando que vai dar Palmeiras, viu, Alessandra? É, são tudo ante, ante São Paulo. Aí, o César mandou mensagem de áudio, não tem como ouvir aqui agora, César, só depois. Muito bem. É, tô 8 e 9. Já era, né, Alessandra? Isso aí, vamos. Muito obrigada a todos que participaram aqui do nosso jornal. E fica por aqui. Boa sorte pro meu São Paulo. E amanhã, gente, alguém vai chorar aqui nesse programa, hein? Quer dizer, ou eu choro ou os ouvintes choram, porque eu vou castigar vocês. No oferecimento de impor estampo e da compresso, homem. Bora, 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 bora. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Emporio Estamp. Neste ano, a Emporio Estamp completa 10 anos. São 10 anos de parceria com os colaboradores e clientes. E durante essa década, a Emporio Estamp cresceu com a ajuda de todos vocês. Hoje, são 10 lojas espalhadas pelo Brasil, levando qualidade e bom atendimento. E para comemorar durante todo o ano, a Emporio Estamp estará com promoções imperdíveis. Visite uma das lojas e aproveite. Emporio Estamp, em Apucarana, rua Jornalista Canela Balte, 31. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Oito e dez. Bom dia, cidade. Volta amanhã, às dez para sete. Hoje, a gente inverteu os papéis aqui. Isso aí. A Alessandra volta daqui a pouco ao meio-dia, né, Alessandra? Isso mesmo. Agora, vou te dar um cochilo, né? Colocar a beleza em dia. E meio-dia estarei aí, ó, forte, firme para a gente comunicar, trazer muita música boa. Poxa, quinta de TBT, hein? Vou estar nessa tarde com você. Eu tenho certeza que a gente vai fazer a melhor programação. Muito bem. Bom trabalho para você mais tarde, Alessandra. Obrigada, Cadu. Bom trabalho. Espero que você me mande a mensagem do dia, porque eu sou péssimo para achar mensagem. Então, espero que você me mande uma mensagem aí, porque o pessoal já está falando. Pô, está na hora da mensagem e vocês estão no jornal ainda. Ah, gente. Estão dizendo aqui, ó, três a zero para o São Paulo, Alessandra. Amanda disse que o Alessandra vai chorar amanhã. E feliz quinta-feira para você. Estão desejando aqui. Boa sorte, o Jornal da Palmeiras e São Paulo. Amanhã, dez para sete, tem mais Bom Dia, Cidade. Bom Dia, Cidade. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de vinte e cinco anos no setor de transporte de cargas. Hoje é referência de qualidade e excelência. São treze filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná. E também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. Quarenta e três, três, quatro, dois, três, oitenta e sete, quarenta e sete. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Minuto Paraná. Notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso estado. Milhares de paranaenses irão realizar o sonho da casa própria com a ajuda do governo do estado. Somente em conta grossa, mil seiscentas e vinte e cinco famílias foram beneficiadas com o subsídio de quinze mil reais para pagar a entrada dos imóveis. A ação faz parte do programa Casa Fácil. A abertura de empregos continua no Paraná. Onze mil e seiscentas oportunidades com carteira assinada estão disponíveis nas agências do trabalhador. Procure a unidade mais próxima e garanta sua vaga. O programa Rio Vivo soltou setecentos e setenta mil peixes nativos nos rios do Paraná. É mais uma ação do governo do estado para a preservação do meio ambiente. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Bom dia, cidade. Atenção para as ofertas. Farmácia Saúde. Linha Campeze, todo conforto para seus pés. Últimas unidades a preço de custo, aproveite. Carga de gilete Mach 3 com duas unidades de dezenove e noventa e quatro por dezessete e noventa e cinco. Cicatriquil, gel, cicatrizes e estrias, trinta gramas por vinte e nove e quarenta. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você. Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas.